Bom dia, bom dia, flores do dia. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Espero que sim. Domingo, hoje é o aniversário do nosso amor de Silvio, gente. O amor, né? Meu e da Sossô. E ele tá dormindo, mas a Sofia ainda. Eu estou aqui, ó. Vou desenformar a torta, né? Porque hoje a Neide vai comemorar o aniversário dela. Eu vou levar uma torta, né? Porque como é aniversário do Silvio dela e o da mãe do Silvio foi ontem, então vai ser um combão. Nossa, gente. Muita gente da nossa família faz aniversário seguido do outro, assim, nesse mês de março. É muito engraçado. Mas, enfim. Aí eu vou fazer essa tortinha que o Silvio ama. E, né? Apresentar o sante pra ele, gente. De aniversário vai ser a torta. É isso. Aí eu vou desmontar aqui pra começar a montar. Porque eu preciso me organizar pra ir na igreja, gente. Vamos na igreja. Agradecer a Deus. Depois a gente volta, né? Aqui em casa. É... E vai lá pra casa dos pais do Silvio. Pro almoço. E é isso, amor. Simbora. Minha torta já tá aqui, ó, gente. Vou começar a tirar esse papel alumínio. Peraí, eu vou tirar com as duas mãos pra não correr risco. Ó, gente. Ela fica assim, ó. Agora o que é que eu vou fazer? Colocar doce de leite, ó. Em toda ela pra colocar o crocante em cima. O doce de leite, gente, eu coloquei um pouco em banho-maria pra ele dar uma derretidinha. Vai ficar mais fácil de colocar na torta. Aí depois eu venho com... Ai, que susto! Com crocante. Pronto, gente. A torta gelada ficou assim, ó. Eu poderia ter enfeitado? Poderia, gente. O susto mais vai ficar assim mesmo. Porque aqui é horrível pra você conseguir colocar o coisa... O torradinho de amendoim, né? E o... O doce de leite e tal. Então teve que ficar assim mesmo. Mas é uma torta gelada. Vai sair da geladeira e vamos partir. Então tá ótimo. Ó, eu poderia ter deixado os crocantezinhos mais grossinhos pra dar enfeitada. Mas eu gosto dele mais fininho mesmo. E é isso, gente. É simples, mas é de coração. Amores, já fomos à igreja. Chegamos em casa agora. Eu tô dando comida à Sossô. Porque eu sei que aqui ela vai comer direitinho. E... Oi, meu amor. E lá... Lá eu sei que vai ter muita gente e tal. Ela não vai querer comer direito. Então já tô dando almoço pra ela aqui. Aí depois a gente vai tomar um banho rapidinho, gente. Porque tá muito quente. Então a gente vai tomar um banho rapidinho. E vamos almoçar. Aí ela tá papando aqui, gente. Tá muito quente. Nossa, muito quente. Doido por um banho. E prender esse cabelo. Porque eu não consigo ficar com o cabelo... Solto. Nesse calor, gente. Aff, maria. Olha, gente. O aniversariante do dia. Peraí. Tava embaçado o aniversariante do dia. A tortinha. E aí, amor? Olha, Sossô, como tá linda. Ela tá com o celular dela. É assim, filha. Sossô, como tá linda. Né, filha? Pega a torta, amor. Vamos lá pra fora? Espera lá? Vamos. Tchau, tchau. 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 Gente, vocês não tem noção não. E de doce, teve a sobremesa gelada lá com sorvete em cima, que a tia Denise fez. Silvio comeu uns três pedaços. Aí depois foi a torta que eu fiz, a torta acabou, a sobremesa da tia Denise acabou, a torta acabou e depois, e por último foi o bolo que ficou pela metade, gente. A gente comeu muito, eu não aguentei o bolo, eu disse, aguento não, vou levar pra casa, porque amanhã com certeza eu vou querer comer. Mas é isso, vamos tomar banho agora para terminar de curtir o nosso domingo. Olha o que o Silvio trouxe, pegou o controle emprestado do Caio, que ele vai querer colocar aqui na TV o videogame para a gente jogar. E essa aí, ó, vem no carro, capotando já, e chega em casa, ela se renova. Cuidado, cuidado, ela tá cansada, gente, ela tá exausta, acordou cedo, foi na igreja, brincou, aprendeu sobre a palavra de Deus. E aí